Olá, galera do Alcance! O nosso tema dessa semana é a diversidade sexual e de gênero, a importância de políticas públicas de inclusão. Então, a gente está no mês aí da diversidade sexual e de gênero, mês de junho, então é muito importante que a gente pense quais são as ações, atitudes e políticas necessárias para que a comunidade LGBTQIA+, esteja incluída nos processos sociais, na educação, no trabalho e tenha dignidade como um todo, certo? Então, para que isso aconteça, é necessário que o Estado esteja atento às políticas de inclusão para essa comunidade. Então, o trabalho que vocês irão fazer nesse tema é pesquisar qual é a importância dessas políticas de inclusão e pesquisar um pouco mais sobre essa diversidade sexual e de gênero que faz parte da nossa sociedade, tá bom? E isso, para isso, é muito importante que vocês consigam pesquisar sobre a temática, vocês não caiam no senso comum de ficar sempre repetindo os mesmos argumentos ou então utilizando os mesmos repertórios, busquem repertórios novos, tá certo? E sejam bem específicos em relação a esses repertórios, para que esses repertórios, eles não sejam genéricos, que falem sobre tudo e nada ao mesmo tempo, tá bom? Então, leiam, porque esse é o momento que vocês podem enriquecer a redação de vocês, é através da leitura e do estudo dessas temáticas que a gente passa, para que você chegue no dia da prova bem preparado, tá bom? Então, é isso, uma boa escrita e até a próxima!